Ministério Público de Goiás realiza coletiva virtual para dar mais detalhes da Operação Vendilhões que apure irregularidades na AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. Além do padre Robson de Oliveira que comandava a entidade, funcionários da AFIP, políticos e empresários também estão sendo investigados. De acordo com os promotores, objetos e documentos apreendidos durante a Operação Vendilhões estão sendo analisados. Em um dos documentos analisados, ficou comprovado que o sino da Nova Basílica teria custado quase 18 milhões de reais e não 6 milhões, conforme noticiado antes. Nesta sexta-feira, completa três semanas da Operação Vendilhões. De acordo com os promotores, 10 pessoas já foram ouvidas, entre elas, auxiliar de serviços gerais Celestina Seles e o contador da AFIP. Também foram ouvidas pessoas que celebraram contratos com a AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. Segundo o Ministério Público Estadual, ainda não existe uma data para ouvir o padre Robson de Oliveira. De acordo com as investigações, em 10 anos, a AFIP movimentou 2 bilhões de reais. Os promotores apuram se 120 milhões foram usados para outras finalidades. O que nós investigamos são desvios de valores da AFIP para pessoas ligadas ao padre Robson, a pessoas que não são da AFIP. Então, esses desvios não são investimentos. Então, a tese acusatória, nós trabalhamos para provar que esses desvios, que são desvios e não são investimentos, ou então até afastar, se for o caso. E, eventualmente, o que indiciam as investigações é que, para acobertar esses desvios, existem operações muito suspeitas que indiciam, que sugestionam mecanismos de ocultação da origem do valor. E mecanismo de ocultação da origem do valor é lavagem de dinheiro. Também estão sendo investigados pelo Ministério Público de Goiás empresários e políticos que tiveram operações suspeitas com a AFIP. Para a gente, não importa se a pessoa é política ou não, né? A gente verifica se houve uma transação suspeita com a AFIP.